anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, a receber e discutir e votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Da Câmara Municipal de Araguari, solicitando a apresentação de matérias que visem constar como índice para gastos com educação, o gasto com merenda escolar. Da Câmara Municipal de Mauá, São Paulo, encaminhando cópia de moção de apelo encaminhada ao presidente do Senado, solicitando aprovação do projeto de lei nº 3.042, 2015, que dispõe sobre o aumento do Fundeb para a educação. Discussão e votação de proposições que dispensam apreciação do plenário. Requerimento 10.978, em turno único, do deputado Elismar Prado, que requer seja encaminhado ao governador do Estado, pedido de providências, para o repasse imediato dos recursos devidos às unidades da Universidade do Estado de Minas Gerais, UENG, especialmente a de Ituiutaba, que se encontram em situação de caos financeiro, com consequente atraso nos salários dos servidores. Em votação, o requerimento. Senhor deputado e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Passa-se a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, discussão e votação de proposições da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Antônio Jorge, que requer, nos termos regimentais, seja realizada a visita ao ministro de Estado de Educação. Só um minutinho, por gentileza. Ministro de Estado? Está errado. Você quer saber? Porque aqui está escrito ministro. Visita ao ministro de Estado de Educação a fim de discutir os efeitos da portaria normativa número 11, de 20 de junho de 2017, editada pelo referido órgão e as medidas de fiscalização adotadas pelo órgão para garantir a qualidade dos cursos de educação à distância. Em votação, o requerimento. Senhor deputado e senhoras deputadas que o aprovam, permaneçam como se encontram. Aprovado. Indago ao deputado Elismar e à deputada Ione se há alguma matéria a ser apresentada nesta fase. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, do público presente, convoca os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura.